E vamos que vamos galerinha Roosevelt Potter de novo na área Trazendo para vocês Mais um capítulo de Monster Hunter World Galera Esse belo jogo top demais Com a nossa querida Nossa querida e amada Martelo Essa build de Martelo Que está bacana É isso aí galerinha Vamos capturar mais um monstro Vamos embora Capturar mais um monstro Monster Hunter World Vamos que vamos galerinha Lembrando não esqueça de dar aquela Chinelada no joinha E vamos lá Vamos atrás do bicho Vamos embora Vamos ver onde que o bicho está Galera Pegando isso daqui Aproveitar que eu estou aqui mesmo Cata isso aqui Boa E vamos lá Chegamos aí Vamos pegar um Tissue Esse velacerapto maluco E vamos lá galera Vamos capturar o bicho Pronto Pronto Na cabeça Não Vamos pegar logo o bicho Marretada na cabeça Galera Marretada na cabeça Rapaz Chega mais perto Opa Isso 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 Ah bicho Pegar você Meu rapaz Deixa eu tomar um negócio aqui Opa Vê garoto Cai Toma 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 Eita Quebrou hein Dá um concentrado Caiu de novo Deixa eu tomar um negocinho E já está bom Pronto para ser capturado Galera Só capturar o bicho Agora Mais o bitinho Capturado E Monster Hunter E o ouro de galera Eita Nois Pronto Pronto Pegando isso daqui Que a gente vai precisar E capturando o bicho Feito Jovens Bom bicho capturado Galera É isso aí E Vamos que vamos No próximo Boys No próximo Boys No próximo Bicho Monstro A gente volta Com mais um vídeo De Monster Hunter Galerinha Obrigado E até o próximo Vídeo Fui E E E...